Cansado de zapear sem encontrar opções na sua TV? Pode parar, este programa é o seu analgésio. De headbanger pra headbanger, Maloik! Domingo que vem é o dia, Maloik Fest na área. É, com gravação de programa ao vivo, sorteio de brindes e shows com as bandas Goat Love, Trace e Nervosa. É, James com integrantes de várias bandas como Torture Squad, Ancestral, King Bird, Carro Bomba, Baranga, Threat, Claustrofobia, Genocídio, Chaos Fear, além de Bruno Suter, o Detonator. Anota aí, no próximo domingo temos um encontro marcado a partir das 18 horas no Manifesto Bar. De headbanger pra headbanger, Maloik Fest. E esta edição do Maloik vai do metal industrial ao folk metal. No Heaven and Hell de hoje, quem joga os dados e desafia a morte é Bruno Pamplona, da banda Imagery. Fernanda Lira, Tough Girl, acompanhou a passagem do Corpo e Clane por São Paulo. Já o campo de batalha recebe o grande Evandro Júnior do Antares e Fernando Martins do Toxic War, para uma conversa sobre o underground nacional. Agora, o Maloik. Hoje no campo de batalha nós vamos falar sobre a cena underground. Para me ajudar aqui no debate eu tenho o Fernando Martins do Toxic War e o Evandro Júnior do Antares. Júnior, você que participou do underground de São Paulo e brasileiro desde os anos 80, você vê muita diferença daquela época do que a gente está vivendo hoje? Não, cara, não vejo. Aliás, rolou toda essa polêmica por causa disso, né? Por causa das declarações do nosso amigo e tal. Andei respondendo entrevistas sobre isso e eu acho, cara, que mudou muito pouca coisa, cara. Sinceramente. Acho que o underground é sempre o mesmo. Mas assim, Fernando, o que vale é a gente sair, né? Com certeza, dá as caras, né? É. Porque na internet todo mundo é metal, todo mundo apoia a cena nacional, mas apoiar não é só chegar no Facebook lá, dar uns curtis, essas coisas. Tem que ir no rolê, não só ir no rolê, entrar. Que eu vejo muito assim. Você vai no rolê, os caras ficam lá na porta, enchem a cara, não tem dinheiro. Dá 5 contos pra entrar. Mas tem 500 contos pra gastar de cachaça no rolê, entendeu? Você acha que tem esse lance mesmo de negócio de o pessoal falar, ai, pagar pau pra gringo. Só que assim, todo mundo começou a ouvir metal. Ouvindo metal internacional, eu não conheço um molequinho de 8 anos. Qual sua banda preferida? O Centurias. Ele começa a sabar, slayer, sei lá, algumas bandas assim que motorhead, não logo no... Ele pode ter um impulso lá, algum amigo que toca e tal, mas ele não tem aquele background dele, não é inteirinho de banda nacional, né? Com certeza, entendeu? Como todo mundo, começa ouvindo, vem de fora. Claro, que nem você falou, ó, às vezes tem algum amigo que conhece, que passa, mas não é bem assim, meu, tipo, são nossos ídolos, digamos assim. É porque, que nem você falou, por causa de um show, o cara deu aquela declaração. Eu fui numa rádio uma vez e bem na época que saiu isso aí, que até comentou, ah, o metal nacional morreu. Por causa de um show morreu. Mas um ponto que vocês falaram que eu acho interessante é do... do dinheiro mesmo. Até tem gente que gostaria de... de acompanhar mais os eventos do underground, sair mais, que é uma coisa que eu falo bastante aqui, que eu repeti, não é só ficar em casa, só que num... Fator financeiro influencia também, né? Sim. Não dá pra o cara querer acompanhar tudo que a gente tem hoje, né? É um reflexo de que o metal é muito forte no Brasil, né? Os eventos são constantes, é semanal. E uma outra coisa, se fora de... de shows, a gente falou de... de computador e tal, você acha que dá pra existir underground virtual? Muita gente diz que o pessoal prefere ficar no computador do que ir pro show. Tem... tem esse lado também, né? Que nem você falou, dá um curtir lá, fica a mãozinha, mas a mãozinha não tomou nada, não... Não agitou, não agitou. O pessoal tem acesso a tudo, escuta todo tipo de som, né? Conhece o mundo todo do metal, mas tem esse lado também. Às vezes prefere ficar no conforto de casa do que enfrentar chuva, frio, trânsito, dinheiro e por aí vai, né? Então, às vezes tem gente que confunde underground, tem mesmo, que confunde underground com bandas que cantam em português, remetendo a tipo o Antares no limite da força. Só que o negócio é amplo, não é... quem é underground é que toca heavy metal em português, estilo anos 80. Tem gente que confunde isso. Fica preso, né? Na verdade, né? Tem pessoas que às vezes, é... sei lá, fica preso aos anos 80, que na verdade não é, entendeu? Tipo, você tem que viver a sua época, a sua década, o seu tempo. A gente tá falando com o pessoal do black metal aqui, no campo de batalha, eles falaram que são do underground dentro do underground, ou seja, é mais fechado ainda, é uma coisa que... E eles querem que o negócio, lógico, evolua, né? Cresça, é o que todo mundo quer. Ninguém vai ficar batendo no peito porque a gente sabe de todas as dificuldades, né? Ficar batendo no peito, ó, tinha 15 pessoas no show, eu queria que tivesse 1.500. É bem claro. É mesmo. E aquele pensamento, assim, bem radical de, por exemplo, vai, o Antares lança um videoclipe super bem produzido, Toxic War tá na TV lá. Ah, esses caras são vendidos, não são mais underground. É aquela velha história, a mente fechada. Tipo, a pessoa não quer sair do mundinho, entendeu? Todo mundo tem banda que quer aparecer, quer surgir, quer ficar famoso, digamos assim, entendeu? Isso não quer dizer que ela deixa o underground. Ela pode, pode, você tá lá tocando na Europa, tocando tudo que é lugar, mas ela continua sendo underground. É a atitude que ela vai ter com o público, entendeu? Eu acho que isso é o underground, na verdade, a atitude é o underground que tem. Não importa se o cara tem uma demo ou se tem 15 CD lançado. Pô, se você gosta do som, eu fui em muito show do Antares e tal, tava lá na frente quando não tava filmando antigamente. É. Tava lá no meio do, eu fui agora no show Desaster e Antares, teve no, foi no final do ano passado, né? Exato. Pô, ficou todo o pessoal antigão lá agitando como se estivesse no Rainbow Bar, sei lá. É, não, muito louco, né, cara? Agora, essa questão do videoclipe, eu acho que é uma situação, assim, obrigatória pras bandas hoje, sabe? Se uma banda almeja alguma coisa, além de ficar tocando dentro de uma garagem, é ponto obrigatório pra uma banda séria, ou que se considere séria, gravar um videoclipe hoje, por causa da mídia, né, da multimídia. Hoje, imagem tá relacionada à música. As duas coisas andam juntas, né? Então, se uma banda abre mão disso, ela tá abrindo mão de qualquer possibilidade de acontecer, né, de gravar, fazer shows. A gente viu que aconteceu com o Metallica, né, que no começo falou, nunca vou gravar um videoclipe, onde os caras chegaram depois daquele clipe da One, né? É, a mentalidade dos caras na época, né? A gente fala muito em união da cena underground, é uma coisa até utópica, mas você vê ajuda entre as bandas, ou é cada um por si mesmo? Eu faço o meu e depois dá a mãozinha lá pro outro? Olha, é complicado isso aí também, entendeu? Porque tem bandas que ajudam, assim, que são amigos, mas no geral, assim, não. Eu acho que é meio cada um por si, entendeu? Bom, não é meu caso, não é porque eu tô aqui que eu vou falar, mas eu procuro ajudar porque, meu, eu vivo isso aqui, entendeu? Já tentei sair, assim, não sair da cena metal, mas sair desse ramo de banda e tal, mas, meu, tá no sangue, não tem como. Voltei e eu sou assim, meu, o que eu posso ajudar eu ajudo, mas eu vejo que de outras pessoas, outras bandas, não é a mesma coisa, assim, em termos de, ah, arruma um show pra gente, entendeu? Porque, assim, é uma banda ajudando outra. Ah, vai ter um show lá, pô, fala com o cara, vou indicar vocês, entendeu? Meio que eu vejo que isso aqui é, bom, pelo menos no meio que eu vivo assim, não rola, entendeu? Até falo que tem uma panelinha, existem as panelinhas, entendeu? Se, na Zona Leste tem uma panelinha, na Zona Sul tem outra panelinha deles, rola um pouco disso, entendeu? Mas, mas... Isso se a gente for ver de São Paulo, né? Não, eu digo São Paulo, se for pra fora... Rio de Janeiro com um toga aqui porque ninguém quer pagar pro cara uma van e, sabe? Esse tipo de coisa. É um outro ponto também aí que, né, que o pessoal até comenta, ah, pagar pra tocar, lá, entendeu? Tem muito produtor aí que, às vezes, você faz o show, quer que você vai tocar, tipo, com o dinheiro da portaria. Tá, mas quem garante vai ter portaria? Aí eu vou do bolso, eu vou lá, não tem portaria, mas vai entrar três caras, o cara pode gastar maior grana no seu bar aí, e aí? E você não ganha nada, né? Não ganha nada, entendeu? Como já aconteceu comigo isso, de ir pro interior aí, chegar lá, nesse esquema aí, chegar lá, a gente vai estar pagando, né, na verdade? Pagando, né? Vamos torcer pra que isso melhore. Eu queria agradecer a presença aqui do Fernando Martins e do Júnior, obrigado pela presença. Obrigado a você. E agora é com você. Entre no site do Maloic e responda. Existe união entre as bandas no underground nacional? A Clash Club em São Paulo recebeu um grande público para a apresentação dos finlandeses do Corpo e Clane e seu folk metal. E o Fernando Alina não deixou passar em branco. Confira. Vodica, beer, beer e tequila. Não, não estamos falando de festa open bar, não. Isso tudo é nome de música da banda Corpo e Clane. Uma das bandas mais promissoras aí de folk metal que está tocando aqui na Clash Club. E os caras estão, na verdade, aqui atrás da gente. Vamos ver se a gente consegue trocar uma ideinha com eles aí. A Clash Club em São Paulo recebeu um grande público para a apresentação dos finlandeses. Então, aqui estamos com os caras do Corpo e Clane. Então, muitas das outras bandas folk e metal começaram a ser como uma banda de death metal. E a maioria dos fãs sabe que vocês começaram não como uma banda de metal, mas como uma música folk. Eu gostaria de você explicar um pouco para os caras que estão assistindo isso. Tudo é sobre tudo que você fala em folk, mas nós gostamos de fazê-lo de formas mais poderosas. Então, você começou quando você estava em Laplandia, trabalhando em Laplandia, fazendo suas próprias coisas. E fazia alguns anos, e depois voltou para o metal, o que ele estava fazendo na sua idade. Então, eu trouxe uma banda de banda em torno a ele, e comecei a fazer a mesma coisa com as guitarras, no fundo. Então, eu gostaria de fazer a mesma coisa com as guitarras, na sua idade, na sua idade. E algumas pessoas sabem que, por exemplo, hoje você tocou Iron Fist, de Motorhead. Vocês têm um grande background em heavy metal? E quais são as bandas que influenciam vocês? Sim, para mim, foi em 1984. Porque, sabe, o primeiro, o melhor papel eu fiz em Power Slave. E o Motorhead, não remoto. Então, eu não sei o que fazer. Eu acho que as pessoas podem ouvir as bandas. Eu acho que é o mesmo, porque nós somos da mesma idade. E todos estão ouvindo as mesmas bandas. Então, isso é o que o metal é sobre. Mas a coisa do folk é a coisa que estamos desenvolvendo todo o tempo. Algumas das bandas do folk metal falam sobre, eu não sei, folktales e coisas. E eu sei que suas líricas, parte deles são baseadas em Kalibala e coisas. Mas, por outro lado, você tem, tipo, músicas sobre bebê e coisas. E partindo muito. Então, onde você pegou a inspiração de quando você conseguiu escrever essa música? O que nós somos agora. Nós gostamos de... beber. beber. Então, nós gostamos de cantar o que nós gostamos de fazer. Mas, por outro lado, há uma parte mais profunda. A vida não é apenas bebida. É realmente o que nós somos. Como homens. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo é meio honesto. Porque o que nós estamos fazendo... A música é a mesma que nós somos como homens. Então, você pegou a inspiração do que você escreveu. Sim. E eu acho que todos deveriam fazer isso assim. Então, nós podemos ver que, por exemplo, nos primeiros álbuns, você cantou tudo em fina. E depois, você teve algumas playas cantando em inglês também. E dois playas atrás, você começou a cantar em fina. E agora, no novo álbum, eu ouvi que você vai fazer uma versão double. Uma em fina e uma em inglês. Então, por que isso acontece? Às vezes, você cantou tudo em fina e depois tem um cara cantando em inglês. Então, o que encaixa melhor para a banda? A versão inglesa é apenas um bonus. Então... A versão fina é a verdade. É a verdade. E... Nós só queremos fazer isso, porque... Nós queremos ouvir as reações das pessoas. As pessoas, o que elas acham. Porque nós achamos que o fina é muito legal. É melhor para esse tipo de música. E nós não fazemos nada para alguém. Mas... É... 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 É mais para as tradições das músicas. E... É... É... Nós já temos algumas histórias sobre as músicas, em livros. Mas... Essa vez nós temos a whole música... É... 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 Agora chegou a hora de testar os conhecimentos dos nossos convidados E por que não, dos nossos telespectadores também É, será que se fosse com você, seu desempenho seria altura? É, acompanhe como se saiu Bruno Pamplona, batera da banda Imagery Preparado? Joga o dado Número 2 2 Aí Peace of mind Escolha uma carta e me entregue sem olhar Qual famosa banda teve seu nome sugerido pelo baterista Keith Moon do The Who? Qual famosa banda teve seu nome? Poxa, eu não vou nem chutar, porque eu não sei Não vai nem chutar? Não Vai entregar assim os pontinhos, fácil, fácil É Não, eu não vou chutar, não sei Ele vai correr da morte mesmo? Antes de correr da morte, dia da vida, hein Sabe a resposta Led Zeppelin Led Zeppelin Prosseguindo Segunda rodada Jogue o dado Número 4 Bring the Noise Escolha a carta e me entregue Estratovários Música Vou chutar o nome da música, é Eagle Heart Certo Essa é a terceira rodada Vamos lá, joga o dado Número 5 Escolha a carta e me entregue Música 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 Será que é um... Vou chutar o Caribal Corpse Death Death Música 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 Quarta rodada Número 4 Número 4 Teletriai Música Música Escolha a carta, me trai? Tai Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o... Van Halen, né? Agora, qual música? Tatu? Nossa, eu chutei porque tava com cara de atual, assim. Vamo lá, última rodada Dessa vez Número 4 Peace of Mind Esculha a carta Entra aí Qual o nome Da principal banda Que o baterista Jimmy Hoagland Integrou durante os anos 80? Death? Não Dark Angel Dark Angel Música Música E o desafio das bandas de hoje tem em comum os nomes em português. O primeiro concorrente são os cariocas da banda Maldita e seu metal industrial com clipe da música Estigma. Música Já do Distrito Federal, a banda Bruto chega com o clipe do trabalho Mundo Destruído. Música Você tem uma semana pra votar e escolher o seu clipe preferido. Já que essa votação se encerra quando começar a próxima edição do programa. E antes de terminar mais um lembrete. Espero vocês no Manifesto Bar para o Maloic Fest. Domingo agora, 12 de agosto. Até lá. De Headbanger para Headbanger. Maloic Música Na boa Faz um air guitar ai Sabe quem você ta parecendo? Guitarrista do Fade No More lá Esse programa é o seu analgésico Falei errado. É o seu penkiller Analgésico O